E vamos lá sobre a Zilu Camargo, né, que não gosta de usar o godói, tem que usar o Camargo porque os Camargos tem um nome de vergonha, né, eu digo que é de vergonha, porque o que esse povo faz é tudo mentira. Vamos lá, meu povo, ontem ela falando de Deus, né, que Deus que sabe tudo, que Deus que faz tudo, ó Zilu, não foi Deus que colocou tua filha lá dentro do BBB, vocês usam o nome de Deus em vão e culpam Deus ou o diabo de todas as atitudes, principalmente errado, que vocês tomam. Se fosse assim, Deus não tinha dado livre-arbítrio pro diabo, porque a confusão começou espiritual lá em cima, entre o diabo e Deus, não tinha dado livre-arbítrio pra Adão e Eva, e eles pecaram porque quiseram. Então, aprendam uma coisa, as consequências vêm dos nossos erros, não por causa de Deus, mas por causa de quê? Das nossas decisões.